Terço da Misericórdia A Hora da Divina Misericórdia Aparição e Diálogo de Jesus Em outubro de 1937 em Cracóvia, Polônia Jesus Cristo recomendou que fosse honrada A Hora de Sua Morte E que ao menos por um instante de oração Se recorresse ao valor e aos méritos da Sua Paixão Às três horas da tarde Implora a Minha Misericórdia Especialmente pelos pecadores E ao menos por um breve tempo Reflete sobre a Minha Paixão Especialmente sobre o abandono em que me encontrei Num momento da Minha Agonia Esta é a Hora da Grande Misericórdia Para o Mundo inteiro Permitirei que penetres na minha tristeza mortal Nessa Hora nada negarei a alma Que me pedir pela minha paixão Diário 1320 Que todas as vezes que ouvires O bater do relógio às três horas da tarde Deves mergulhar Toda a Minha Misericórdia Adorando-a e glorificando-a Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro E especialmente dos pobres pecadores Nessa Hora conseguirás tudo para ti e para os outros Nesta Hora realizou-se a graça que todo o mundo A Misericórdia venceu a justiça Procura rezar nessa Hora via sacra Se não puderes fazer a via sacra Entra ao menos por um momento Na capela e adora o meu coração Que está cheio de misericórdia No Santíssimo Sacramento Se não puderes Se quer ir à capela Recolhe-te em oração Onde estiveres Ainda que seja por um breve momento Exijo Honra a Minha Misericórdia De toda criatura A fonte de Minha Misericórdia Foi na...